Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com essa dupla dinâmica que vai me ajudar a fazer o review do meu mais novo personagem de A Hora de Aventura, que é o Rei Gelado Eu vou começar o review mostrando pra vocês o que vem escrito na caixa Aqui em cima está escrito Adventure Time e tem uma imagem do Jake Aqui na frente está escrito Vem com frases do desenho, parceiro Tem uma música irada E matemático Aqui embaixo está o logo do Cartoon Network, porque ele é um brinquedo licenciado E aqui do lado o logo da Multibrim que é a marca fabricante do brinquedo E aqui atrás tem a foto da coleção completa O Finn O Jake lá embaixo E agora o Rei Gelado, que chegou para completar a minha coleção Agora eu vou tirar ele da caixa e mostrar pra vocês todas as frases que ele fala Pronto, e aqui está o Rei Gelado Ele vem com a sua super coroa E com essa expressão de mal Ele é bem legal galera Olha só o cabelo dele E a pelúcia é bem macia Aqui tem um adesivo indicando aonde você deve apertar para fazer o personagem falar E aqui nessa lateral vem com a abertura de velcro que você pode remover a caixinha de som para quando você precisar pôr a pelúcia pra lavar, não estragar a parte que faz ele falar Agora eu vou remover esse adesivo e mostrar para vocês todas as frases que o Rei Gelado fala Eu sou mesmo um bombão Meninas, seu sonho chegou Ah, eu só quero ser amado A aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo Diversão é aqui Hora de aventura Eu sou o Rei O Rei Escriado Opa Ai, se meter rapaz Eu vou fazer você casar comigo Seus poderes estão são vários para a minha coroa mágica Vem que em você Não entende esse lance de mago E essas são todas as frases que o Rei Gelado fala Como vocês puderam perceber a voz do Rei Gelado é exatamente a voz do desenho É super legal Todos os personagens tem a voz original do desenho Bem legal mesmo E agora eu completei a coleção de A Hora de Aventura da Multibank Todos os meus personagens foram comprados na loja Seman que é uma loja de brinquedos que fica em São Paulo na rua Barão de Duprá 258 Mas também tem a loja virtual que entrega em todo o Brasil pelo site www.semanbrinquedos.com.br Então, se você gostou de todos esses bonecos e também quer ter uma super coleção é muito fácil O link para comprar todos eles vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês gostaram desse vídeo por favor deixe o seu like É muito importante para mim saber que vocês estão gostando dos meus vídeos E se você ainda não for inscrito no meu canal se inscreva Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades O próximo vídeo que eu postar você já vai ficar sabendo Beleza galera? Até os próximos vídeos Um abraço do amigo Peter Tchau!